Bom, então vamos lá. Bom dia então a todos novamente, vamos dar início à aula de hoje, uma aula que deve ter entre 50 e 60 minutos, uma aula importante, uma aula sobre volumes de controle, essa é uma disciplina extremamente importante para a engenharia, é uma maneira da gente resolver problemas de engenharia, da gente aplicar as equações fundamentais da mecânica dos fluidos em máquinas, em processos, em equipamentos, de uma maneira um pouco mais prática, é uma grande ferramenta, então sem mais delongas eu vou dar logo início à aula, exatamente, enquanto isso vocês vão colocando aí o presente, para registrar a presença aí no relatório da aula que eu recebo o final. Então, amplificando aqui a tela, maximizando, nós vamos tratar da forma integral das equações básicas de conservação da massa, tá? Só um segundo que a Joana pediu permissão para participar da aula. Isso, muito bem. Então vamos voltar. Desculpa pela interrupção. Então, assim, como eu já disse, a própria figura exemplifica bem isso, a gente trata da aplicação de algumas leis fundamentais da física ou da mecânica dos fluidos, podemos dizer da física, como por exemplo a conservação da massa, como por exemplo a conservação da quantidade de movimento, como por exemplo a conservação da energia, né? Essas duas últimas, respectivamente, derivadas da segunda lei de Newton e da primeira lei da termodinâmica, ou seja, de relações fundamentais, empíricas da natureza, né? Por que a gente adotar essa abordagem um pouquinho diferente daquela que a gente já viu na física? Por que abordar uma abordagem de volume de controle, né? Por que formalizar isso? Por que dessa ferramenta, né? Bom, uma das observações é que fluidos, né? Tem movimentos complexos, né? Os fluidos, eles se deformam quando os sujeitos são a uma tensão, a uma força aplicada das formas mais variadas. Ele pode sofrer rotação de corpo rígido, ele pode sofrer uma deformação angular, uma dilatação linear, tudo isso ao mesmo tempo. Toda essa distorção e essa deformação contínua do fluido, né? Por efeitos de tensões normais ou mesmo de tensões riscosas, né? Isso não é fácil de você acompanhar de uma forma puramente lagrangiana. Não é fácil de você simplesmente acompanhar um conjunto de fluidos e esse conjunto ele vai te dar, digamos, uma descrição completa do movimento desses fluidos, né? Isso é extremamente difícil, né? Quando não é impossível. Você teria que ter um número, talvez, quase infinito de partículas de fluido, para fazer uma descrição como essa, né? Então, qual que é a alternativa? Qual é a alternativa viável, né? Bom, é o que nós vamos ver. E que está relacionado com isso que eu disse no início, né? Com essa interpretação das leis da física, né? Através dessa ferramenta que é o volume de controle, né? Essa interpretação que a gente dá para a engenharia, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, ao invés de eu estar preocupado... Vamos pegar um exemplo. Um carro de Fórmula 1. Ao invés de eu estar preocupado com os detalhes do escoamento em torno, né? Da carenagem desse carro. Por exemplo, como que o escoamento, ele se desenvolve sobre o aerofólio frontal do carro ou sobre o aerofólio traseiro. Como é que eu poderia... Como é que funcionaria, digamos, o quebrador de turbulência na traseira? Como é que ele... A partir de que momento que a camada limite, ela descola desse aerofólio e eu tenho a formação de turbulência? Se eu não estiver interessado nesse detalhamento, entendeu? Eu posso fazer diferente. É aí que entra esse conceito do volume de controle. Eu vou pegar o carro de Fórmula 1 e vou colocar ele dentro de uma caixa. Uma caixa preta. Entendeu? E vou fechar a porta. Eu não estou vendo mais o meu carro de Fórmula 1. O meu fluido ainda pode entrar e sair dessa caixa. Digamos assim, as superfícies dessa caixa, elas são permeáveis ao escoamento. Mas não à minha visão. Entendeu? Essa caixa é opaca à minha visão. É opaca à luz, à passagem de luz. Mas o escoamento passa. Entendeu? E agora o que eu vou quantificar? Ora, eu vou quantificar a interação fluido-estrutura. Então, por exemplo, eu vou verificar que o escoamento, ao passar por essa caixa, lembre-se que tem um carro de Fórmula 1 lá dentro. A interação fluido-estrutura real entre o carro de Fórmula 1 e o escoamento. Mas eu não estou vendo isso. Por quê? Porque isso não me interessa. O que me interessa é o efeito global dessa interação fluido-estrutura. Então, digamos que essa caixa, através do atrito, através de um sistema, de uma plataforma que seja capaz de quantificar, por exemplo, uma tensão, essa caixa tenda a se movimentar em uma determinada direção por causa dessa interação fluido-estrutura. E eu consigo quantificar essa força. Na direção do escoamento, essa força seria a força de arrasto. Entendeu? A gente sabe muito bem que o carro de Fórmula 1 tem asas invertidas. E tem o objetivo, digamos assim, de aumentar o atrito das rodas com a pista. Ou seja, essas asas invertidas, elas têm a tendência de jogar o carro em direção ao solo. De aumentar o peso, entre aspas, do carro. Isso não é peso, na verdade. O que nós temos é uma força hidrodinâmica. Ou aerodinâmica, nesse caso. E mais, você tem, digamos, uma força de sustentação negativa. Ou seja, de cima para baixo. Justamente para que o carro se mantenha mais estável nas curvas. Para que, dependendo da velocidade, ele não saia voando. Porque ele tem uma velocidade muito além da necessária para ele levantar voo, por exemplo. Se fosse uma asa convencional. Então, o que acontece? Notem que, através do volume de controle, eu fui capaz de quantificar duas grandezas importantes dessa interação fluido-estrutura. O arrasto e a sustentação negativa. Entendeu? E muitas vezes é somente isso que interessa para o engenheiro. Então, note que ao colocar o carro dentro da caixa. E essa caixa, a partir de agora, eu vou começar a chamar de volume de controle. Eu fui capaz, verificando o que entrou e o que saiu, e quais são as forças resultantes dessa interação entre o fluido-estrutura, que é o carro de Fórmula 1. Eu consegui quantificar o que eu queria. Que era, nesse caso, como eu citei nesse exemplo, o arrasto e a sustentação negativa do carro no carro de Fórmula 1. Tá ok? Quando eu falo de volume de controle, eu posso ter várias aplicações de volume de controle. Por exemplo, aqui nós temos cinco exemplos. Eu posso ter, por exemplo, uma tubulação aqui, que se expande através de um bocal divergente. E a gente pode colocar o volume de controle, denotado aqui por essas linhas em vermelho, né? Eu posso colocar esse volume de controle, que na verdade ele vai ser um tubo, né? Uma tubulação montante-ajusante. Isso vai ser, na verdade, um bocal, uma figura de revolução, né? Um bocal divergente, né? E o que a gente percebe? A gente percebe que pela conservação da massa, a velocidade deve diminuir ao passar por esse bocal. Esse volume de controle, notem que ele está fixo. Ele está fixo numa condição de regime permanente, se eu considerar que a vazão de fluido aqui é constante. Mas eu sou capaz de quantificar, só considerando o que entrou e o que saiu, eu sou capaz de quantificar qual foi a variação que eu tive em velocidade no espaço. Ou seja, eu sou capaz de quantificar a aceleração convectiva desse fluido. Na verdade, nesse caso, vai ser uma desaceleração convectiva. Sou capaz de quantificar também forças de reação das paredes desse bocal contra o fluido, né? Que está se exalhando contra essas paredes. Ou seja, nós estamos tratando aqui, no caso, de uma interação fluida-estrutura, de um escoamento interno, entendeu? E há forças envolvidas, dependendo da reação, entendeu? Se eu tiver, por exemplo, uma conexão ali feita através de anéis o-ringes, por exemplo, que é simplesmente um anel de borracha, que aguenta pouca pressão, digamos assim, dependendo da diferença de pressão que eu vou ter a montante e a juzante, né? Pela equação de Bernoulli, se você pegar a linha central, vocês já devem ter percebido que se a velocidade aqui diminuiu, a pressão aumentou. Então, a pressão nesse ponto pode ser que seja maior que a pressão no ponto anterior, a montante. É possível que aconteça isso, entendeu? Esse bocal, essa conexão pode simplesmente colapsar, ele pode se abrir, entendeu? É um efeito que pode acontecer, entendeu? E o volume de contor pode ser utilizado para calcular esse tipo de interação fluida-estrutura, tá? De um escoamento interno, nesse caso, em regime permanente, tá? Essa segunda figura aqui, essa figura central, é um tanque, tá? Está representando um tanque. Notem que a setinha indica que eu tenho escoamento passando por essa tubulação em direção ao tanque, tá? O volume de controle denotado de novo por essas curvas em vermelho, que estariam, digamos, circundando, né, todo esse tanque, né? Esse é um volume de controle também fixo, porém, agora, o escoamento não é mais em regime permanente. Notem. Se a gente analisar o volume de controle, se a gente tiver o volume de controle como referência, notem que a massa de fluido que entra no volume de controle, né? Tem fluido entrando no volume de controle, né? Essa massa lá dentro, ela está variando no tempo. Ela está aumentando com o tempo, entendeu? Existe uma variação da massa no tempo positiva, entendeu? Isso é um problema de regime transitório, ou seja, o volume de controle também pode ser utilizado para problemas em regime transitório. Se a gente vai aqui para baixo, a gente tem agora um carrinho, né, preenchido com uma certa quantidade de fluido, né? Ele está suspenso através de rolamentos, como vocês podem ver aqui, né? E eu posso ter, por exemplo, uma válvula aqui na parte inferior do carrinho e um jato, né? Um jato de fluido que está indo em uma determinada direção. Aqui a setinha indica isso, setinha verde, entendeu? Em decorrência de uma transferência de quantidade de movimento, agora não é mais massa, uma transferência de quantidade de movimento entre o volume de controle, né? Que está englobando o fluido e o meio externo, os arredores, né? Eu posso ter um deslocamento desse carrinho para a direita, entendeu? Eu posso ter uma propulsão. Então, eu não tenho apenas, nesse caso aqui, nesse caso aqui do carrinho, eu não tenho apenas transferência de massa do volume de controle para os arredores. Eu posso ter também transferência de quantidade de movimento. E a reação a essa transferência pode colocar o carrinho em movimento, entendeu? Extrapolando, né? Extrapolando bastante em grau de complexidade, né? Extrapolando bastante em grau de complexidade, né? Essa transferência de quantidade de movimento que eu me referi agora é semelhante à que acontece na turbina, por exemplo, de um avião. Explica a propulsão, por exemplo, de um avião. É claro que o problema é diferente, tá? Mas extrapolando seria mais ou menos esse conceito, tá? Aqui à direita, também na parte inferior à direita, eu tenho um outro volume de controle que, digamos, está circundando aqui uma quantidade de fluido, né? Que escoa através de uma palheta, né? Divergente, né? Assim, ela está modificando a direção do vetrovelocidade, né? Aqui ele entra no volume de controle em uma certa direção, digamos, x positiva e sai numa direção x negativa, né? Ou seja, houve uma mudança, né? Na direção do vetrovelocidade. Talvez a velocidade seja a mesma, a magnitude, a magnitude, mas notem que o sentido, né? Talvez até a direção seja a mesma, horizontal, mas notem que o sentido mudou. O vetrovelocidade teve um giro de 180 graus ao passar por essa palheta, tá? Essa mudança na direção do vetrovelocidade, né? Acarreta também numa transferência de quantidade de movimento. Entendeu? Só pela modificação do sentido do vetrovelocidade, ainda que a magnitude da velocidade seja a mesma, ainda que o valor da velocidade seja o mesmo. Só que o vetrovelocidade mudou de sentido, entendeu? Isso causa transferência de quantidade de movimento e isso promove uma força de reação que tende a empurrar essa palheta para a direita. Entendeu? De novo, extrapolando para um outro grau de complexidade, né? Para uma aplicação real da engenharia, essa palheta poderia ser, por exemplo, a pá, entendeu? De uma turbina Pelton, por exemplo. Entendeu? De uma hidroelétrica. Ou de uma turbina Francis, de uma hidroelétrica. Entendeu? E essa força que vocês veem aqui, conectada a um eixo, essa força poderia ser justamente a força relacionada à potência transferida, entendeu? Pelo escoamento do fluido para o eixo da turbina. E essa potência pode ser usada, essa potência mecânica, pode ser usada para gerar potência elétrica. Pode ser convertida em potência elétrica. Entendeu? Que é o que ocorre numa hidroelétrica, por exemplo. O volume de controle é utilizado para compreender essa transferência de quantidade de movimento que está relacionada, no final das contas, ao fim e ao cabo, com uma transferência de potência. Ou com uma conversão de potência. E, finalmente, deixei final esse último exemplo aqui na parte superior à direita. que é, por exemplo, uma tubulação, um escoamento de fluido, pode ser em regime permanente. Só que, olha só, aqui eu tenho chamas em contato físico com a superfície dessa tubulação, que é uma superfície diabática, ou seja, que permite a transferência de calor. e eu posso estar, através desse volume de controle, quantificando também uma transferência de energia, entendeu? Dos arredores para o meu volume de controle, na forma de calor. Na forma de calor. E o fluido pode estar tendo a sua energia interna modificada ao passar por esse volume de controle. Ou seja, ele entra com a energia interna aqui, sai com a energia interna aqui, maior. Porque ele ganhou energia interna por causa da transferência de calor. De novo, extrapolando agora com a aplicação de engenharia, com a aplicação real, isso poderia ser a serpentina de um sistema de refrigeração, poderia ser a serpentina de uma geladeira. Por exemplo, poderia ser a tubulação de uma caldeira, de uma planta sucrocoleira, onde é queimada ali na caldeira. Você queima bagaço de cana, por exemplo, você converte essa energia química através de um processo de combustão em calor. E esse calor é transferido através de tubulações para a água que passa internamente essas tubulações e muda de fase, tem a sua pressão e a sua temperatura elevada. A pressão, a temperatura necessária para movimentar uma turbina, por exemplo. Então, é isso, pessoal. Eu vou dar uma parada agora para ver se alguém tem alguma pergunta a respeito do que eu dei até agora de matéria. Alguém teria algum comentário a fazer, alguma dúvida a respeito dessa introdução? Muito bem, nenhuma dúvida, então vamos seguir em frente. volume de controle finitos, né? O volume de controle, na verdade, ele pode ser entendido como um espaço selecionado, um espaço qualquer selecionado dentro do meu campo aleriano, dentro do qual, né? Eu tenho um certo sistema de partículas e através das suas fronteiras eu posso ter escoamento de partículas de fluido para fora ou para dentro desse volume de controle, tá? A gente agora define, né, as fronteiras permeáveis desse volume de controle como sendo superfície de controle, tá? Superfície de controle é essa desse volume que podem estar abertas, podem ser permeáveis ao escoamento, tá? Como a gente observa aqui nessa figura, né? Temos uma superfície de controle aberta aqui na parte superior e uma outra superfície aberta aqui na parte inferior, tá? Nós podemos determinar volumes de controle fixos, a gente tem alguns exemplos no slide anterior, tá? Quando eu digo fixo em relação referencial inercial, tá? Que pode ter fronteiras permeáveis, nesse caso, numa tubulação seria um volume de controle cilíndrico que teria duas fronteiras permeáveis, tá? Que seriam as seções transversais, né? E teria uma fronteira impermeável desse volume de controle, que seria a casca cilíndrica, né? Nós podemos ter também volumes de controle que se movimentam em relação a um referencial inercial, né? E que tem aceleração em relação a esse referencial inercial. Seria, por exemplo, um volume de controle que se encontra aqui, no caso, em vermelho aqui, circundando a câmara de combustão de um foguete, né? Esse foguete está acelerando, obviamente, em relação ao referencial inercial, senão ele não funcionaria, não depolaria, e esse volume de controle consequentemente acelera em relação ao referencial inercial. Então, esse é um volume de controle, né? Que possui um movimento variável, tá? Em relação ao tempo e em relação ao referencial inercial. Também podemos resolver problemas desse tipo nesse curso, tá? Volume de controle fixo e de volume de controle que aceleram. Nós vamos resolver exercícios sobre isso. Temos um último tipo aqui de volume de controle, que seria um volume de controle deformável. Ou seja, imagine que esse volume de controle esteja rente à superfície de uma barraca inflável, né? Uma barraca de campo inflável. À medida em que eu vou preenchendo essa barraca com ar, ela vai se expandindo, consequentemente, e o volume de controle também. Esse é um volume de controle deformável, tá? O volume de controle deformável, ele é útil para resolver problemas, por exemplo, numa câmara de combustão do motor, a combustão interna, por exemplo, o motor ciclo-óto, né? Você tem ali dentro, você tem no motor, você tem um cilindro, né? Você tem um pistão que se movimenta de maneira alternativa, né? Entre o ponto morto superior, ali na câmara de combustão, né? E o ponto morto inferior. Ali, os gases, né? A combustão, por exemplo, no movimento de combustão, ele poderia estar se expandindo na medida em que o pistão, ele se desloca do ponto morto superior para o ponto morto inferior. É uma aplicação de volume de controle deformável, tá? Eu costumo desenvolver esse conceito principalmente no curso de pós-graduação, tá? Então, eu não vou atacar essa problemática do volume de controle deformável. Nós vamos, principalmente, trabalhar com volumes de controle fixos ou móveis, não deformáveis. Combinado? Um outro conceito importante que eu quero passar para vocês é o conceito, quando eu me refiro a volume de controle, a velocidades positivas e negativas, ou a fluxos positivos e negativos, né? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui essa conexão, esse T, né? E eu tenho um certo escoamento passando por essa conexão, e notem que eu tenho uma superfície de controle aberta de entrada, seria a superfície de controle A, e duas superfícies de controle abertas, B e C, B e C, só que essas de saída de fluido. Então, o fluido entra por A e sai por B e por C. Vamos definir agora um vetor direcional de área. Um vetor que vai ter como magnitude, o próprio valor, a magnitude dessa área de seção transversal, nesse volume de controle, dessa área permeável e escoamento, então, esse vetor A, esse A aqui, está emigrito justamente para indicar a natureza vetorial, tá? Então, esse vetor, cuja magnitude é a própria de seção transversal da área, repetindo, e tem mais uma definição importante, ele é normal a área apontando para fora, o volume de controle, entendeu? Então, ele é normal, a área permeável e aponta para fora, faz 90 graus com a área permeável e aponta para fora, tá? E a magnitude desse vetor, né, é o valor dessa área, tá? Em metros quadrados, por exemplo. Sempre apontando para fora. Então, o que acontece? Quando você tem um vetor velocidade, tá? Contrário ao vetor direcional de área, por exemplo, aqui no ponto A, né, eles estão contrários, o vetor velocidade, ele quer entrar e o vetor área para fora, entendeu? Tá? Então, essa velocidade, ela passa a ser entendida como uma velocidade negativa. nas áreas, por exemplo, permeáveis de saída, B e C, né, notem que agora os vetores, né, estão fazendo um ângulo entre eles de zero, de zero graus. No caso anterior, era um ângulo de 180 graus, né, era um ângulo de 180 graus. Agora, na superfície B e C, é um ângulo de zero graus, eles estão na mesma direção, né? Nesse caso, como a direção é a mesma, tanto do vetor direcional de área A, quanto do vetor velocidade V, a gente diz que essa velocidade é positiva. Ficou claro isso, gente? Esse conceito? Esse é um conceito de uma definição arbitrária que nós fazemos, tá? Para atribuir valores positivos ou negativos para a velocidade, tá? Combinado? Então, assim, para dentro do volume de controle, velocidade, ela é negativa. Para fora do volume de controle, a velocidade é positiva. Tá claro isso? Antes de iniciar a parte do teorema do transporte de Reynolds, eu vou fazer de novo, vou perguntar novamente se alguém tem alguma dúvida, né, até aqui, né, ou se a gente pode dar sequência à parte do teorema. Parece que não, né? Ninguém está em dúvida, então vamos seguir em frente. Sobre o teorema do transporte de Reynolds, né, nós temos, é, é, é uma ferramenta, né, é uma ferramenta matemática, formal, né, para a gente fazer essa conversão das leis fundamentais da natureza deduzidas para sistemas de massa fixa identificável, né, de sistema, melhor dizendo, para o volume de controle. Ou seja, imaginem que eu tenho uma, um sistema de massa fixa identificável, me refiro à lei da conservação da massa, né, por definição, essa massa não varia nesse sistema, tá, nesse sistema eu não posso ter transferência de massa por definição, tá bom? Essa, a lei da conservação da massa, ela é extremamente importante em várias áreas da engenharia, né, e da física, mas notem que até meados do século 18, ela não era exatamente, não estava exatamente consolidada. Ela, uma das, um dos precursores, né, da, essa, é, formalização dessa lei fundamental foi o cientista, o químico, pode se chamar, o Lavoisier, podemos chamá-lo de químico, né, esse conceito da conservação da massa, ele foi muito importante para, digamos, nos primeiros estágios da química, dessa disciplina química, né, Lavoisier foi um dos grandes, é, é, nomes, né, por trás da, da, da aceitação da conservação da massa, em reações químicas, muitas vezes, dava a impressão de que havia diminuição ou aumento de massa numa reação, né, mesmo que eu não modificasse o, soluto e o solvente, entendeu, Lavoisier, através de seus experimentos, ele demonstrou que a, a massa se conservava, tá, experimentalmente, tá bom, é um exemplo, tá, outra, outro exemplo é a segunda lei de Newton, né, a segunda lei de Newton, ela, ela foi sempre estudada por ele, né, em sistemas de massa fixa identificável, o exemplo clássico que me, me vem à mente é, por exemplo, aquela situação da, da mesa de, de bilhar, né, na mesa de bilhar, você tem algumas, algumas bolas de bilhar, eu tenho, por exemplo, a, a, a minha bola branca, né, apontada para uma, para a bola 8, por exemplo, e eu vou lá e dou a tacada, né, e quando a bola branca atinge a bola 8, há uma transferência de quantidade de movimento da bola branca para a bola 8, muitas vezes a bola branca até cessa, seu movimento, a bola branca, enquanto que a bola 8 começa a se movimentar, né, através desse tipo de observação, que Isaac Newton chegou na, 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 na sua segunda lei, né, a lei do movimento, né, note que a massa da bola branca e a massa da bola 8 permaneceram completamente constantes, durante todo esse processo de transferência de quantidade de movimento, entende? Foi assim que se chegou, né, a essa, através dessas observações, a equação força, que é igual a massa, vezes a aceleração, tá? Ok? Vamos, vamos falar, vamos tratar da primeira lei da termodinâmica, para sistemas, né, a mesma coisa, no experimento de, de James Jowley, né, na Universidade de Oxford, quando ele colocou uma certa quantidade de água no recipiente, isolado termicamente, conectado com, com os arredores, apenas através de um eixo, né, através do qual ele conseguia transferir trabalho dos arredores para essa massa de água, entendeu? Através de um sisteminha de roldanas e pesos, né, e movimentava lá dentro desse recipiente, né, a água através de uma roda de passo, entendeu? Por exemplo, grosso modo, ele era uma espécie de liquidificador mecânico, o que Jowley apresentou para uma plateia numa conferência em Oxford, entendeu? No século XIX, segunda metade do século XIX. E aí a temperatura da água aumentava, né, a temperatura da água aumentava, ele ia quantificando, ele tinha um termômetro também, perdão, eu esqueci de dizer, ele tinha um termômetro também, é, é, né, em contato com a água, né, cuja leitura podia ser feita externamente, né, então ele demonstrava que após o lançamento de tantos pesos, né, ao solo, depois de um processo pelo que eu li, nesse livro biográfico sobre ciência, um experimento bastante enfadonho, porque ele ia lançando esses pesos, isso demorava, e ele ia quantificando, de vez em quando, a temperatura da água, depois de um certo tempo, ele verificava que a temperatura da água aumentava, aí ele perguntava, cadê, onde que houve transferência de energia térmica aqui? Sendo que a única coisa que eu estou fazendo é lançando pesos, numa certa altura, e a temperatura da água está aumentando, entendeu? Então notem que foi daí que começou a surgir esse conceito, né, da primeira lei da termodinâmica, né, que calor menos trabalho é igual a variação da energia interna do meu sistema, que nesse caso é aquela quantidade de água, se não me engano era uma libra de água, tá? Então, através dessa observação restrita a um sistema de massa fixa identificável, que é aquela libra de água, entendeu? Se chegou na primeira lei da termodinâmica. Isso, pessoal, que eu passei para vocês é um resumo muito resumido, desculpa o pleonasmo, de como que se deduziram essas leis fundamentais, conservação da massa, segunda lei de Newton e primeira lei da termodinâmica, experimentalmente e tendo como referência uma massa fixa e identificada, tá? Entretanto, na engenharia muitas vezes você tem uma máquina, eu citei uma turbina agora há pouco, né? E nessa máquina você tem transferência não só, olha só, a transferência de massa através dela eu acho que é óbvia, você tem entrada de, por exemplo, uma turbina de uma planta sucrocoleira, você tem entrada de vapor, superaquecido, alta pressão, e você tem saída de vapor saturado, entendeu? A baixa pressão, né? E notem que não há apenas uma transferência de massa através de uma superfície permeável de entrada e uma superfície permeável de saída entre o volume de controle e os arredores. Há também, né? Transferência de energia, né? De trabalho dessa turbina para os arredores, de trabalho positivo através de um eixo. Entendeu? É para conseguir, digamos, aplicar a primeira lei da termodinâmica, a conservação, a lei da conservação da massa e a segunda lei de Newton em sistemas onde eu tenho transferência, assim, entre, de massa, né? Digamos, entre, de energia também, de, no caso, energia de entalpia, né? Entre arredores e volume de controle que o teorema de transporte de Reynolds é aplicado. É para você conseguir fazer essa tradução dessas leis da física para a engenharia, tá? É aí que o teorema do transporte de reino se aplica, tá? Na termodinâmica, no curso de termodinâmica que vocês estão vendo, vocês já devem ter percebido que eu tenho dois tipos de caracterização de propriedades, tá? Por exemplo, eu posso ter uma propriedade extensiva, que é uma propriedade que depende da quantidade de massa, né? A quantidade de matéria, de volume, por exemplo. por exemplo, volume e massa são propriedades extensivas, tá? Porém, eu também tenho propriedades intensivas. Nas tabelas termodinâmicas que vocês já devem estar manuseando, você tem ali energia interna específica, entalpia específica, volume específico, né? Você tem, por exemplo, pressão, você tem ali temperatura, né? Todas essas propriedades termodinâmicas são intensivas. As propriedades termodinâmicas intensivas, elas podem ser tabeladas. As extensivas, não. Porque as extensivas dependem da quantidade de matéria. Isso não é tabelável. Entendeu? Uma forma de relacionar a propriedade extensiva com a intensiva é através dessa integral volumétrica aqui, ó. A propriedade extensiva seria dada genericamente por uma letra maiúscula N e a propriedade intensiva correspondente por unidade de massa seria dada por essa essa letra grega ETA. Entendeu? Que multiplicando e multiplicada pela densidade e por um diferencial de volume e eu, ao integrar esse produto desses três dessas três grandezas no volume de controle eu obtenho a propriedade extensiva original. Poderia ser massa. Poderia ser quantidade de movimento. Poderia ser energia. Então guardem essa expressão guardem essa expressão aí com vocês e entendam essa relação entre propriedade extensiva e intensiva ETA extensiva N e intensiva ETA dada por essa integral volumétrica. Bom, a gente já vai chegar nisso. Bom, como é que se deduz o teorema do transporte de Reynolds? Existem várias formas que a gente encontra na literatura a gente observa isso tanto em livros de termodinâmica essa dedução quanto em livros de mecânica dos fluidos. normalmente se considera um instante de tempo T um volume de controle genérico coincidente com um sistema de massa fluida também genérico lembrando que o sistema tem massa fixa identificável e pode se movimentar pode se movimentar em relação referencial e inercial enquanto que o volume de controle está fixo o volume de controle seriam essas linhas em vermelho aqui está fixo em relação a esse mesmo referencial inercial notem que no instante de tempo T mais delta T o meu fluido ele pode se movimentar então digamos assim uma parte desse fluido pode sair do volume de controle essa região é saída e uma parte é de fluido pode simplesmente se movimentar lá dentro do volume de controle deixando uma região aqui vazia que seria R de entrada entendeu então vejam o volume de controle ficou fixo e o fluido ele acabou passando ou seja atravessando as fronteiras desse volume de controle em um determinado intervalo de tempo delta T é através do conceito de limite do cálculo que a gente consegue digamos fazer essa relação entre volume de controle e sistema então tudo isso que eu disse está escrito aqui e a gente consegue derivar esse teorema usando essas expressões vocês encontram como eu já disse essa derivação em 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 livros e eu assim estou apresentando uma delas aqui para vocês essa derivação eu não vou seguir agora na aula eu vou eu vou fazer o upload dela lá no na nossa playlist lá no youtube vocês podem acompanhar em casa depois com tranquilidade tá e se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem entrar em contato comigo e eu posso é me debruçar sobre isso e a gente pode tirar alguma dúvida a respeito dessa dedução tá alguma dúvida bom não há dúvidas eu vi que está todo mundo entendendo tudo e é o seguinte eu dou então como dada essa dedução tá do teorema do transporte de Reynolds como eu já disse vocês vão ter ela na playlist para observar em detalhes tá agora vamos lá vamos tentar interpretar como que a gente aplica o teorema do transporte de Reynolds do lado esquerdo da igualdade a gente tem aqui uma 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 variação de uma propriedade de sistema no tempo notem que isso aqui é uma derivada material por isso o D maiúsculo e do lado direito nós temos o termo de variação local termo transitório dessa propriedade no tempo relacionado ao volume de controle e a segunda integral do lado direito é uma variação convectiva que está relacionada a movimentação no espaço dessa propriedade para fora ou para dentro do volume de controle tendo como referência sempre as fronteiras lembra daquela caixa preta que eu falei no início onde lá dentro tem um carro de Fórmula 1 por exemplo então o que eu quero saber é o que está entrando na caixinha e o que está saindo em termos de propriedade lembrando que propriedade pode ser por exemplo massa quantidade de movimento ou energia podem ser outras coisas também pode ser quantidade de momento angular pode ser entropia mas vamos focar nas três primeiras então o que acontece eu tenho aqui a minha variação convectiva dessa propriedade através das fronteiras você pode entender como fluxo de propriedade através das fronteiras permeáveis do volume de controle então está aí a definição do que é para o que serve o teorema do transporte de Reynolds note que ele é genérico ele foi deduzido para qualquer tipo de propriedade extensiva N e aqui dentro nós temos as propriedades intensivas correspondentes conforme eu já tinha mostrado naquela integral anterior que apareceu anteriormente então a gente em outras palavras a gente transmuta nossa análise que é uma análise clássica lagrangiana para uma nova abordagem que é uma abordagem oileriana para uma análise oileriana através do teorema de transporte de Reynolds é outra forma de interpretá-lo também muito bem alguma dúvida pessoal podemos começar a aplicar opa Giovanni tem uma dúvida aqui e qual que é a dúvida Giovanni professor como é possível ter um espaço sem fluido um volume de controle sem nenhuma força que permita isso interessante não é exatamente isso viu Giovanni na verdade tem fluido sim a gente não pode quebrar o contínuo quando esse sistema se desloca muito provavelmente esse volume vai ser preenchido com mais fluido só que esse fluido que vai preencher o volume de controle nesse intervalo de tempo delta T não pertence mais ao sistema original que é que tem massa fixa identificável entendeu é isso que você precisa entender eu estou focando minha atenção no sistema original que eu tinha coincidente ao volume de controle no instante de tempo inicial que é o instante de tempo T está entendendo? então o que está acontecendo é que parte desse sistema deixou o volume de controle por essa área permeável de saída na R saída e parte desse sistema ele digamos ele se deslocou dentro do volume de controle entendeu durante esse mesmo intervalo de tempo entendeu se eu tive preenchimento do volume de controle com fluido isso vai acontecer na prática acho que você está focando exatamente numa aplicação prática só que esse essa massa que entrou por R entrada entendeu não pertence mais ao ao sistema original pelo menos não numa visão macroscópica é claro que quando a gente aplica o sistema limite quando a gente aplica o sistema digamos nessa interação entre sistema e volume de controle o limite quando eu falo limite é o limite do cálculo quando eu faço eles tenderem um em relação ao outro no espaço quanto a sua posição aí eu tenho eu tenho a digamos a capacidade de dizer que eu tenho o fluido atravessando em R saída esse volume de controle para fora e eu tenho fluido digamos entrando atravessando para dentro na região R entrada mas isso é quando eu faço um processo limite quando eu jogo digamos eu faço o sistema tender ao volume ao volume de controle quanto a sua posição e isso aqui deixa de ser delta T inclusive passa a ser DT diferencial de tempo então através desse conceito do cálculo é que a gente consegue fazer a relação entre fluido que sai e fluido que entra se você tiver maiores dúvidas você pode ver a dedução do teorema que vai ser também disponibilizada e você pode verificar isso lá tá a interpretação da equação é a seguinte quem está perguntando é o Felipe né a interpretação da equação é a seguinte eu tenho do lado esquerdo né o que seria uma interpretação que eu dou para sistema então por exemplo se eu colocar aqui nessa propriedade extensiva N massa com minha propriedade extensiva por exemplo a massa do meu sistema que é fixa identificável por definição né note que a derivada de uma constante no tempo vai ser igual a zero entendeu então do lado esquerdo eu zero essa derivada porque é uma derivada de uma constante no tempo entendeu por exemplo massa como eu disse a massa de um sistema é constante é fixa identificável por definição já do lado direito é diferente do lado direito da equação eu tenho agora um termo transitório que verifica se dentro do meu volume de controle a massa poderia variar no tempo e o segundo termo indica que eu posso ter fluxo de massa através das fronteiras permeáveis desse volume de controle entendeu entre o volume de controle e os arredores eu posso ter fluxo de massa entendeu a soma desse fluxo de massa com a variação de massa no tempo tem que ser igual a zero no caso da conservação da massa entendeu então do lado esquerdo você interpreta o clássico o sistema e do lado direito você interpreta o novo de engenharia que é o volume de controle ok pessoal Felipe talvez fique um pouco mais claro agora que quando eu aplicar realmente o teorema as leis fundamentais bom agora vamos focar um pouquinho no conceito de vazão volumétrica velocidade média vazão mástica que são algumas grandezas que a gente utiliza frequentemente nesse curso e não somente nesse curso a taxa olha só a taxa na qual o volume de fluido escoa por uma seção transversal A por exemplo se for uma tubulação pense na seção transversal da tubulação que seria igual a pi vezes raio da tubulação ao quadrado pi R ao quadrado essa seria minha área A essa taxa na qual o volume de fluido escoa por uma seção transversal é chamada de vazão volumétrica ou simplesmente vazão para simplificar as coisas ou até mesmo descarga dependendo da aplicação então olha só aqui no desenho eu tenho aqui uma tubulação eu tenho aqui um perfil de velocidades parabólico talvez completamente desenvolvido ou não eu tenho por exemplo uma área diferencial nessa seção transversal DA a integração dessa DA nessa seção transversal é a própria área A a área de seção transversal pi R ao quadrado e eu tenho aqui vetores que compõem esse paraboloide um corte por exemplo no plano vertical diametral me indicaria um perfil de velocidades parabólico outra coisa numa seção transversal genérica qualquer eu posso ter aqui uma linha de corrente indicando basicamente o escoamento e eu tenho aqui por exemplo nesse ponto sobre essa área de seção transversal um vetor velocidade que tem que ser obrigatoriamente tangente à linha de corrente pela própria definição de linha de corrente só que esse vetor velocidade ele pode ser decomposto em dois vetores um vetor vai ser tangente à própria área transversal e o outro normal a ela esse vetor velocidade tangente ele não está relacionado com vazão porque essa partícula de fluido ela não sai não atravessa essa fronteira por outro lado a componente do vetor de velocidade normal a essa área de seção transversal está relacionado esse vetor sim à vazão porque é volume de fluido saindo atravessando essa superfície de controle entendeu por isso que tem esse ângulo teta aqui o ângulo teta que se faz entre o vetor velocidade e o vetor direcional de área dA que como eu já disse é sempre normal a superfície de controle apontando para fora isso colocado o que acontece a gente pode então equacionar esse conceito de vazão como ora se eu posso dizer que o volume que está atravessando uma fronteira permeável é dada por velocidade dT vezes dA dA era de seção transversal e velocidade é dS dT velocidade é deslocamento na partícula de fluido por unidade de tempo então dS dT vezes dT dá dS dS dA é o que comprimento vezes área volume então esse diferencial de volume pode ser dado por velocidade vezes diferencial de tempo vezes diferencial de área então a vazão volumétrica dQ que passa pela área de seção transversal dessa topulação é determinada dividindo-se o volume por dT vocês já viram na aula passada que diferencial de volume por diferencial de tempo ou volume deslocado por unidade de tempo é vazão é o conceito fundamental de vazão então como vazão é dV dT utilizando essa expressão para o meu diferencial de volume eu tenho velocidade vezes área ao integrar essa expressão eu tenho vazão então é daí que vem isso que eu estou falando desde o começo do curso de que vazão é velocidade vezes área espero que fique claro que quando eu me refiro a área a VA vazão é velocidade vezes área numa tubulação eu me refiro a velocidade média do escoamento atravessando a área de seção transversal desse tubo que é πr² nessa aplicação tá tá claro? essa vazão é dada em metros cúbicos por segundo ou pé cúbico por segundo em unidades imperiais por exemplo primeiro caso unidades SI segundo caso unidades imperiais bom ao calcular a vazão é importante lembrar que a velocidade precisa ser normal a área de seção transversal então essa velocidade V aqui que aparece ela já tem que ser normal a seção transversal se não isso não vale uma forma da gente deixar a equação de vazão um pouquinho mais genérica através dessa integral superficial do produto escalar entre vetor velocidade e vetor direcional de área dA então aqui eu tenho o vetor velocidade aqui eu tenho o vetor direcional de área dA o que é produto escalar pessoal? vamos lembrar de GA o que é produto escalar? você vai ter o módulo do vetor velocidade vezes o módulo do vetor dA entendeu? vezes o cosseno do ângulo entre eles que é esse ângulo teta entendeu? certo? em outras palavras você está direcionando o vetor velocidade nessa direção normal a área de seção transversal dada pelo vetor direcional de área entendeu? você está utilizando em outras palavras apenas o componente normal da velocidade nessa área de seção transversal de referência tá bom? por isso que tem esse produto escalar aqui outra coisa se o escoamento for pra fora do volume de controle o ângulo entre esses dois vetores note que ele vai variar entre zero entre zero graus quando o vetor velocidade e o vetor dA estiverem alinhados e 90 graus que indica não fluxo fluxo nulo entendeu? então esse cosseno desse ângulo varia entre zero e um certo? agora se o escoamento estiver pra dentro do volume de controle se estiver pra dentro do volume de controle o que acontece? o ângulo agora teta ele varia como ele varia digamos de 180 graus né ou seja você vai ter o vetor direcional de área pra fora né e o vetor velocidade vai estar pra dentro entendeu? de 180 graus tá a 90 graus tá entendendo? ou seja o cosseno desse ângulo vai variar entre menos 1 e 0 entendeu? isso é uma coisa que tem que ficar clara pra você compreender esse produto escalar com um pouco mais de generalidade tá alguém teria parece que eu vi alguém comentando alguma coisa não sei se foi só o presente deixa eu ver foi só o presente pessoal que chegando atrasado aí hein tô de olho viu brincadeira pessoal olha é o seguinte espero que tenha ficado claro o conceito de vazão e o conceito né o porquê desse produto escalar que se encontra no integrando entendeu? entre os vetores velocidade e o vetor DA tá o que é velocidade média? olha tá vendo esse paraboloide aqui de esse paraboloide tá o que nós vamos fazer com ele? olha transforma esse paraboloide num cilindro entendeu? só que a altura desse cilindro vai ser tal entendeu? que o volume desse cilindro vai ser igual ao volume do paraboloide entendeu? então eu tenho o mesmo volume deslocado por esse tubo por unidade de tempo entendeu? eu tenho um cilindro equivalente a esse paraboloide aqui a esse perfil de velocidade tá parabólico certo? e esse cilindro é aqui ó tá dado aqui ó nessa outra figura agora vem a questão da altura do cilindro a altura do cilindro vai ser um vetor velocidade né e esse vetor velocidade é a velocidade média entendeu? então eu acabei de dar uma interpretação geométrica para a velocidade média do escoamento certo? isso é uma interpretação geométrica tá? espero que tenha ficado claro tá bom? outra coisa curiosa a respeito desse desse escoamento que nós estamos vendo é que ele é um efetivamente um escoamento ou aparentemente um escoamento uniforme diferentemente do anterior que era não uniforme né era um paraboloide aqui nós temos um escoamento uniforme tá e a velocidade notem não varia nessa seção transversal no caso anterior varia velocidade máxima no centro e zero na parede pela condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos né aqui não tá ok os escoamentos de fluidos invíciles são assim ou fluidos ideais como se chegar analiticamente na velocidade média ora é só você fazer uma média espacial entendeu da integral de área de vetor velocidade produto escalar vetor DA né vetor direcional de área ao fazer essa né essa média espacial em outras palavras nada mais é do que a vazão pela área eu tenho a velocidade média então agora a gente formalizou um outro conceito que eu joguei lá atrás que a vazão era igual a velocidade vezes área sendo que a velocidade que compunha essa expressão era a velocidade média e agora isso está formalizado através dessa análise tá bom gente então já falamos sobre vazão sobre velocidade média ficou faltando só a vazão mástica né ora para finalizar o que é vazão mástica né como a massa do elemento numa figura na figura que figura acho que está aqui embaixo bom a massa de um elemento que está atravessando uma adição transversal diferencial de massa dm pode ser dado por ro que é a densidade né daquele elemento diferencial de fluido vezes o diferencial do seu volume né acho que isso está claro né densidade é é massa por volume vezes volume corta volume com volume no numerador e no denominador sobra massa né eu posso também dizer que seria ro vezes velocidade vezes diferencial de tempo vezes dA de novo hein repetindo né por que que isso aqui é volume ora isso aqui é área exceção transversal diferencial dA né velocidade é ds dt ds é deslocamento no espaço entendeu no sentido do escoamento deslocamento vezes vezes essa área deslocamento é relacionado com a altura do cilindro vezes essa área da volume certo da volume tá é ok e o dt pelo dt né acaba cortando e você remete a ro diferencial de volume de novo então a vazão massica ou descarga de massa do fluido pela ação transversal inteira ela se torna então basicamente um M ponto eu vou designar M ponto vazão massica que é diferencial de massa por diferencial de tempo né que é simplesmente a expressão anterior integral superficial de velocidade produto escalar vetor dA só que multiplicado pela densidade tá notem que as unidades agora em SI são quilogramas por segundo né ou em unidades imperiais slug por segundo nesse caso slug não é libra é slug porque eu estou utilizando o sistema inglês gravitacional tá bom bom se um fluido é incompressível então a densidade ela é constante e para o caso especial de um perfil de velocidade uniforme né aquele cilindro né aquele perfil uniforme eu posso dizer então que a vazão massica seria igual a o vezes o produto escalar entre vetor velocidade e vetor área tá lembrando que esse vetor área a magnitude dele é a própria área de seção transversal que é πr² bom antes de começar a falar da conservação na massa quero saber se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito da matéria alguma dúvida não tem nenhuma dúvida digamos eu dou para encerrar a primeira parte da aula que é uma parte um pouco mais voltada para 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 definições básicas né a respeito do uso de volume de controle e agora nessa segunda parte nós vamos aplicar vai ser um pouco mais aplicada nós vamos aplicar esses conceitos tá para resolver problemas o primeiro tipo de problema que nós vamos resolver vai ser um problema do tipo de conservação da massa tá vamos resolver alguns exercícios de fixação tá para encerrar a aula tá bom então vamos lá conservação da massa essa transmutação da da lei da conservação da massa para sistemas para a lei da conservação da massa aplicada a volume de controle ela é facilmente executada através da aplicação do teorema do transporte de Reynolds né aquele que nós desenvolvemos genericamente é válido para qualquer propriedade extensiva né da matéria então por exemplo imagine que eu tenho aqui um volume de controle denotado por essas linhas em vermelho né tenho aqui duas superfícies permeáveis né pelas quais eu posso ser transferência de massa opa isso já é diferente do conceito de sistema agora eu posso ser transferência de massa mas como é que a gente formaliza isso né aqui a propriedade extensiva n passa a ser m de massa tá como a gente vê aqui portanto a propriedade intensiva correspondente que vai ser massa por unidade de massa vai ser igual a unidade entendeu o eta igual a 1 tá isso é importante outra coisa é aquilo que eu já falei anteriormente tá acho que eu tava respondendo a pergunta do Felipe o que que acontece imagine que eu tenho aqui do lado esquerdo a variação da massa de um sistema no tempo se é sistema olha aqui o subscrito de sistema se é sistema entendeu isso significa que a massa é fixa identificável então isso passa a ser a derivada de uma constante que é igual a zero entendeu por outro lado aqui do lado direito onde eu tô analisando o volume de controle entendeu eu tenho a propriedade intensiva correspondente pra propriedade extensiva massa que é igual a 1 como a gente viu aqui em cima fazendo essas substituições né do lado esquerdo zero e do lado direito um onde eu tenho eta está derivada a lei integral da conservação da massa tá estão apresentados a ela tá essa última caixinha que apareceu aí no slide tá bom onde nós temos que a mudança de massa local mais a vazão massica resultante convectiva tem que ser igual a zero tá como que a gente pode exemplificar a aplicação da lei integral da conservação da massa né pra um caso mais simples né por exemplo um caso em regime permanente digamos que eu tenho uma situação em regime permanente se é regime permanente eu não tenho mudança local lembra do conceito de aceleração material que a aceleração é num espaço aleriano essa questão da derivada local e da derivada convectiva a gente aplica isso aqui também então olha como é regime permanente não tem mudança local então esse termo é zerado sobrando somente essa primeira integral aqui do lado esquerdo da igualdade que é a integral de vazão massica a integral de fluxo que computa variações convectivas então vamos fazer o seguinte vamos aplicar dessa forma e vamos considerar também né que o meu escoamento é incompressível se ele é incompressível o rho é cortado ele passa a ser uma constante eu posso tirar isso aqui da integral né e divido os dois lados da equação pro rho entendeu o rho desaparece fica a integral superficial de vetor velocidade produto escalar vetor direcional de área dA que é igual a zero a equação fica assim tá mas vou considerar também que o meu escoamento é uniforme se meu escoamento é uniforme esse vetor velocidade pode sair da integral entendeu ele passa a ser uma velocidade média lembra daquele perfil de velocidade uniforme que é um cilindro passa a ser uma velocidade média entendeu e aqui fica simplesmente a integração de área que é a própria área entendeu só que eu tenho que analisar essa integral em todas as superfícies permeáveis do volume de controle essa parte que eu estou dizendo agora é importante se eu tenho por exemplo um volume de controle aqui à direita com três superfícies permeáveis A, B e C uma de entrada aliás duas de entrada e uma de saída entendeu eu tenho que analisar três esse termo aqui três vezes se eu tivesse N superfícies permeáveis eu teria que analisar esse termo N vezes for claro esse conceito? então agora essa expressão se converte nessa pequenininha aqui o somatório do produto escalar do vetor velocidade pelo vetor área é igual a zero então vamos aplicar por exemplo na superfície A vetor velocidade e vetor área estão fazendo um ângulo de 180 graus entre eles contrários né entrada negativo realmente o produto escalar deles vai dar módulo do vetor velocidade vezes módulo do vetor área vezes o cosseno do ângulo entre eles sendo que esse ângulo é 180 pi né sendo que o cosseno de pi é menos 1 aqui ó vai dar velocidade média VA área permeável de entrada A negativa aqui ó idem pra entrada B e pra saída C notem que os vetores área e velocidade fazem um ângulo de 0 graus entre eles tá na mesma direção cosseno de 0 é igual a 1 tá positivo aqui ó é o único termo positivo que a gente vê aqui tá ficou claro pessoal como é que a gente aplica a equação da conservação da massa integral ok seguindo em frente a gente pode também interpretar essa equação integral através de uma do seu formato discreto né através da sua sua formatação discreta direta né basicamente que a gente tem a taxa de variação de massa no volume de controle mais o fluxo de massa que vai ser igual a 0 é isso que aquela equação tá te dizendo tá você pode substituir as integrais por somatórios então você tem a variação aqui da massa no tempo é mais que eu tenho entre parênteses né que seria o somatório da vazão mástica que sai menos o somatório da vazão mástica que entra né essas vazões másticas podem ser substituídas por densidade vezes velocidade vezes área de sessão transversal né de saída e de entrada temos esse outro formato para a lei da conservação da massa que talvez seja um pouco mais próximo da aplicação real tá no seu formato discreto agora um exemplo de aplicação por exemplo o enchimento de um tanque o enchimento de uma caixa d'água que tem altura H maiúsculo num certo intervalo de tempo aliás num certo instante de tempo eu tenho uma altura H tá esse tanque que tem um diâmetro D e tem válvulas para que esse para que fluido para que a água entre e saia da caixa d'água com diâmetros Φ tá V é a velocidade de entrada V é a velocidade de saída se eu aplicar a lei da conservação integral da massa no seu formato discreto eu posso dizer então para que para esse primeiro termo colocando ele aqui agora eu tenho basicamente densidade vezes área de seção transversal né vezes HDT por que isso? porque basicamente eu tenho aqui a densidade vezes o volume me dando a massa né sendo que o volume né o volume vai ser justamente a área do transversal de todo toda caixa d'água vezes a sua altura certo e essa densidade que aparece aqui é a densidade do fluido que se encontra no volume de controle tá também pode ser interpretado tá como a a própria densidade total do volume de controle tá bom nesse caso a gente está desprezando a densidade do ar tá mas rigorosamente falando seria a densidade do fluido que se encontra todo o fluido que se encontra no volume de controle incluindo o ar afinal essa é uma integral volumétrica esse termo provém de uma integral volumétrica se analisada em todos os pontos do volume de controle bom bom mas continuando então a gente passa a ter aqui a densidade vezes a área de seção transversal vezes de HDT então a única variação aqui né seria a computar seria a variação dessa altura da água no tempo tá pros termos convertivos né a gente tem o termo de saída que é densidade vezes velocidade vezes área passa a ser densidade vezes velocidade de saída vezes área de seção transversal da válvula agora não é o diâmetro aqui é Φ tá vendo não é D D maiúsculo é a área do tanque Φ é a área da válvula tá permite a saída do fluido idem pra entrada substituindo esses termos então e rearranjando aqui na o termo 1 o termo 2 o termo 3 aqui na na equação da conservação da massa eu passo a ter essa outra expressão tá aqui o termo transitório e aqui o termo convectivo tá que é igual a 0 a soma dos dois é igual a 0 eu posso simplificar ainda mais essa equação fazendo cortando alguns termos tá eu fico com esse resultado final que me diz que a taxa de variação da água nesse nessa caixa d'água é ou a taxa de enchimento da caixa d'água pode ser entendida assim também vai ser igual a uma razão de diâmetros ao quadrado vezes uma diferença de velocidades entendeu entrada e saída e a razão de diâmetros entre os diâmetros das válvulas sobre o diâmetro da própria caixa d'água entendeu nós temos isso como resultado se a gente quiser substituir valores numéricos entendeu por exemplo se eu quiser agora trabalhar com uma caixa de 15 metros de altura seria uma caixa d'água de um bairro né uma caixa d'água de um bairro não de uma casa seria uma caixa d'água para acessar um bairro de uma cidade poderia ter uma caixa d'água de 15 metros cilíndrica uma seção transversal uma área perdão um diâmetro dessa caixa d'água de 5 metros então note que realmente uma caixa d'água do porte é uma caixa d'água real a gente vê inclusive eu estou inclusive vendo uma delas aqui a partir da janela aqui da minha sala aqui no campus 2 da USP e as válvulas já tem um diâmetro menor 50 milímetros o diâmetro das válvulas são iguais entrada e saída eu tenho uma velocidade de entrada aqui de 2,5 metros por segundo uma velocidade de saída de 0,8 metros por segundo então aplicando o resultado da conservação da massa para esse problema eu quero saber digamos quanto tempo vai demorar para encher essa caixa d'água isso é uma pergunta que o engenheiro pode receber na prática quanto tempo vai demorar para encher a caixa d'água o dimensionamento da bomba pode depender dessa informação entendeu e aí o que acontece digamos que eu quero encher toda a caixa d'água os 15 metros aqui de água de altura vamos lá então aplicando essa equação eu tenho aqui a variação da altura no tempo eu substituo aqui os valores dos diâmetros diâmetro de válvula e diâmetro de da caixa d'água eleva isso ao quadrado essa razão e aqui eu tenho a diferença de velocidades entre entrada e saída isso me dá uma variação da altura da água na caixa d'água THDT de 1,5 vezes 10 a menos 4 metros a cada segundo ou seja a cada segundo a água sobe 1,5 vezes 10 menos 4 metros nessa caixa d'água eu posso passar isso para outra unidade ao invés de trabalhar com metro por segundo eu posso trabalhar com metro por hora e eu vou ter então uma nova informação para essa variação da altura da água no tempo que é de 0,612 metros por hora entendeu se eu integrar essa equação aqui ou seja pegar e multiplicar os dois lados pelo diferencial do tempo eu vou ficar aqui do lado esquerdo com a altura total que é 15 metros do lado direito eu fico com o tempo esse 0,612 vai ser de tempo considerando que eu começo com a água aqui embaixo o tempo zero é quando a primeira gota d'água atinge o piso da caixa d'água e aí eu tenho então que o enchimento da caixa d'água se dá em aproximadamente um dia 24,5 horas ou seja é um dia para se encher essa caixa d'água bom esse é um exemplo que eu dei para vocês de aplicação da equação da conservação da massa para o enchimento de uma caixa d'água que é um problema apesar de que o fluxo de água que entra e sai é o mesmo é uma situação em regime permanente notem que a massa dentro da caixa d'água está variando no tempo então o termo transitório da equação o termo de local de variação local ele tem que ser considerado a gente pode entender que para o volume de controle com relação ao volume de controle é um problema transitório aqui tem um outro exemplo esse exemplo é bastante simples vai ser rápido eu acho que a gente vai gastar só mais uns 10 minutinhos falando de exercícios depois a gente pode conversar um pouquinho então é por exemplo imagina que você tem um aparelho você tem massa entrando no aparelho pela área permeável 1 e saindo pelas áreas permeáveis 2 e 3 ele fornece por exemplo a velocidade de entrada por 1 o diâmetro do tubo fornece a vazão máscara saindo por 2 e fornece a vazão volumétrica saindo por 3 e o que ele está pedindo calcule a variação de massa de água no aparelho PMDP como é que eu posso fazer isso eu tenho uma pergunta aqui do Daniel qual que é a pergunta Daniel mas a velocidade de saída não depende da altura da coluna d'água então Daniel essa questão da altura da coluna d'água pode depender sim entendeu pode depender sim tá bom nesse caso você teria um problema bem mais complexo você teria uma saída variável no tempo também tá bom e isso tem que ser integrado isso tem que ser analisado tá bom então nesse caso se você considerar que você tem uma saída maior entendeu de água você teria que equacionar um outro problema mais complexo tá porém vê se você concorda comigo a saída da água de uma caixa d'água de um bairro ela vai depender do que vai depender do gasto de água daquela comunidade vai depender digamos do consumo médio de água daquele bairro entendeu então assim na prática entendeu na prática você trabalha com intervalos de tempo maiores na prática você tem que fornecer água para essa caixa d'água uma taxa tal para que não falte água para a comunidade entendeu que tem uma demanda de água N entendeu qualquer entendeu então os projetos na verdade são feitos nesse sentido você tem uma certa demanda de água aquela comunidade consome uma certa quantidade de água entendeu no dia por exemplo e você tem que fornecer uma quantidade de água tal para manter talvez o nível da caixa d'água constante ou para que tenha uma variação controlada para que não falte água naquela comunidade então você pode interpretar o problema de outras formas então assim o que eu posso entender então eu posso entender que eu tenho uma perda de carga tal nessa válvula de saída que eu posso controlar para garantir uma vazão constante ainda que com o aumento do nível da água existe assim uma tendência de aumentar a vazão de saída como você inteligentemente percebeu pessoal voltando para esse exercício então você tem um aparelho que tem entrada por uma superfície e saída por duas e aí ele quer saber como é que é o DMDT então para resolver esse exercício a gente a gente vai aqui a gente vai ver aqui a solução então é para determinar o DMDT que é a massa de água no aparelho então nós temos aí nosso volume de controle escolhido ele está melhor descrito agora através dessas linhas vermelhas tracejadas notem que esse volume de controle só tem três superfícies permeáveis como a gente já comentou lembre-se que do lado da entrada você só tem velocidade e área da seção e área não diâmetro do tubo enquanto que nas saídas na saída 2 você tem vazão mástica em 2 e em 3 você tem vazão volumétrica nós estamos adotando a hipótese de escoamento uniforme para tirar a velocidade de dentro da integral e também de escoamento incompressível para poder tirar a densidade também se a gente quiser aplicando a conservação da massa então para o primeiro termo que é o termo de variação local que é o termo transitório desprezando digamos assim a variação da massa do ar lá dentro porque a densidade do ar é muito pequena não tem necessidade de a gente considerar esse termo uma aplicação como essa a gente tem apenas a variação da massa de água dentro do volume de controle que no final das contas nada mais é do que a variação de densidade vezes volume de água lá dentro que é a própria variação de massa que é o que está sendo pedido que é um dmdt já analisamos o espaço essa variação só falta a variação no tempo por isso uma derivada parcial se torna uma derivada normal dmdt agora a gente substitui na equação da continuidade continuidade pessoal é um outro nome para a conservação da massa se vocês virem a equação da continuidade isso é igual à conservação da massa então você tem dmdt o que a gente tem aqui um termo negativo relacionado à entrada de massa dois termos positivos relacionados à saída já entenderam porque é positivo e negativo aquela coisa do produto escalar para dentro negativo para fora positivo em termos das quantidades dadas anunciado aqui onde a gente tem rho densidade vezes área vezes velocidade a gente pode substituir isso diretamente pela vazão mássica lembre-se daqueles slides anteriores e aqui onde eu tenho área vezes velocidade eu posso substituir por vazão volumétrica ou simplesmente vazão então a expressão ela fica como a gente vê aí na segunda equação dmdt é um negativo de rho vezes área vezes velocidade mais vazão mássica mais rho vezes vazão volumétrica lembrando que rho1 é igual a rho3 porque é musicalmente é incompressível então simplesmente substituindo os valores dados anunciados a gente chega numa variação positiva de massa de 1,975 slug por segundo slug porque é a unidade de massa em unidades imperiais gravitacionais é uma variação positiva então notem que a quantidade de água no volume de controle aumenta no tempo o que implica que tem uma variação positiva para a massa uma derivada positiva o asparo poderia ser uma esponja por exemplo é um exemplo prático apenas poderia pode ser interpretado assim mas de outras formas também tá bom alguma dúvida quanto a esse exercício pessoal não é necessário a conservação da massa ela é válida para qualquer situação escoamento invícido ou escoamento real escoamento viscoso tá bom a conservação da massa não tem preocupação com essa questão basicamente é assim o que entrou de massa tem que ser o que vai aumentar de massa lá dentro do seu volume de controle ou o que saiu de massa tem que implicar em uma redução de massa no volume de controle entendeu puro e simplesmente tá bom ela é bastante intuitiva essa equação é bastante simples na verdade de ser aplicada tá não precisa complicar tá bom basicamente é isso é como um saldo de conta bancária tá bom se você tirou mais dinheiro do que pôs cedo ou tarde você vai entrar no vermelho entendeu se você coloca mais dinheiro do que você tira entendeu você vai ter cada vez mais dinheiro lá na sua poupança entendeu basicamente é isso tá vamos fazer mais um exercício esse é um exercício de escoamento externo tá um exercício de escoamento externo ele é ele é diferente do anterior que é um exercício de escoamento interno né dentro de tubulações dentro de aparelhos esse aí é externo como assim escoamento externo ora pensa no seguinte você tem aqui por exemplo um cilindro infinito como assim infinito ora ele é infinito no sentido normal a tela que vocês estão enxergando entendeu é um corte de seção transversal num cilindro entendeu e ele é infinito pra eu poder desprezar efeito de borda pra eu poder digamos analisar um escoamento bidimensional em x e em y entendeu por isso que eu digo que o cilindro é infinito tá bom então o cilindro seria a seção transversal desse cilindro estaria aqui né eu tenho um escoamento de corrente livre a montante uniforme se aproximando desse cilindro né e ao passar por esse cilindro se forma uma esteira viscosa né uma variação de pressão entre montante e juzante entre o ponto de estagnação e o ponto diametralmente oposto talvez pela própria produção de turbulência afinal de contas isso aqui é um corpo rombudo né o que acontece é numa certa distância ajuzante notem aqui a fronteira da esteira viscosa o que é a esteira viscosa é a região de influência entendeu do corpo imerso cilindro no caso no escoamento fora da esteira viscosa pessoal o escoamento nem sabe que tem um cilindro ali entendeu então o escoamento continua uniforme entendeu de 1,5 metros por segundo nesse caso fora da esteira dentro da esteira por outro lado eu tenho déficit de vazão mástica eu tenho déficit de vazão mástica entendeu como assim olha olha aqui o perfil de velocidades ajuzante por exemplo nessa posição B aqui a gente percebe que tem uma velocidade menor na linha de simetria nessa linha traz o ponto entendeu e essa velocidade vai gradativamente aumentando com a coordenada Y que nasce aqui na linha de simetria até a fronteira da esteira onde ela retoma o valor de 1,5 metros por segundo o valor da corrente livre amontante entendeu isso aí é a explicação geométrica aqui agora tem uma explicação analítica também disso que eu disse por exemplo através desse perfil de velocidades o função de Y que é igual a 1,25 mais coordenada Y ao quadrado sobre 4 então notem quando Y é igual a 0 a velocidade é a mínima que é de 1,25 metros por segundo que seria a velocidade nesse ponto aqui na linha de simetria porém quando a coordenada Y é igual a 1 entendeu eu tenho aqui eu tenho aqui 1 elevado ao quadrado que vai dar 1 sobre 4 entendeu eu vou ter então 0,25 então eu tenho 1,25 mais 0,25 igual a 1,5 metros por segundo então eu estou agora na fronteira da esteira viscosa e se num exercício meu eu colocasse por exemplo para você me dizer através de uma equação como essa qual que é a coordenada Y que indica a fronteira da esteira viscosa como é que você faz porque aparentemente eu posso colocar qualquer valor de Y aqui posso colocar por exemplo Y igual a 2 entendeu aí vai dar o que 2 ao quadrado 4 sobre 4 1 vai dar 1,25 mais 1 vai dar 2,25 metros por segundo você está fazendo coisa errada sabe por que depois de Y igual a 1 a equação perde sua validade física ela continua sendo uma equação matemática mas ela não é mais representativa da física do escoamento essa equação ela só tem significado físico até Y igual a 1 de 0 a 1 entendeu acima de 1 a equação matemática continua te entregando algum resultado mas do ponto de vista da mecânica dos fluidos esse resultado agora não é mais real porque a partir da fronteira da esteira viscosa essa linha tracejada aqui ó o escoamento ele passa a ter a velocidade da corrente livre e a montante ok continuando eu estou dando uma olhada de vez em quando aqui no nosso chat aqui pessoal se não tiver pergunta nenhuma eu vou seguindo em frente tá quando vocês fazem alguma pergunta eu escuto então eu posso parar tá bom então olha só vamos resolver esse problema agora o que que está sendo perguntado determina a vazão mástica através da superfície AB o que é muito claro né se eu tenho déficit de vazão mástica entendeu se está saindo menos do que está entrando tem que estar saindo mais para algum lugar tá estaria saindo pela linha de simetria não porque isso é o escoamento simétrico tá no escoamento simétrico a gente tem uma outra condição de contorno da mecânica dos fluidos eu vou passar para vocês agora que se chama condição de contorno de simetria isso quer dizer que não há vazão mástica atravessando essa fronteira essa linha traz ponto entendeu porque o escoamento é simétrico o vetor velocidade ali ele é horizontal na linha de simetria entendeu então a única explicação para que eu tenha menos massa saindo do que entrando é que saiu massa pela superfície AB pela superfície AB então é isso que eu sempre pedi nesse exercício compute a vazão mástica que atravessou essa linha lateral AB dada aqui por esta segunda linha tracejada ele dá também isso aqui é ar ele te dá a densidade do ar é ar escoando mas será que é incompressível claro que é calcula o número de Mach pega aqui 1,5 e divide metros por segundo e divide por 340 metros por segundo vai ver que isso está bem abaixo de 0,3 com certeza é um escoamento incompressível apesar de ser de ar é em regime permanente é em regime permanente porque a gente não tem a velocidade de 1,5 metros por segundo aqui variando no tempo ou a velocidade variando em qualquer ponto desse campo de velocidades no tempo ah, mas a velocidade variou professor aqui é 1,5 aqui ó é 1,25 variou no espaço isso aí é variação convectiva não é a variação local então é regime permanente tá bom, então agora vamos resolver esse exercício o Pedro ele atacou aqui o exercício pra gente é o exercício 2 né então a gente tem aqui o meio volume de controle né eu peguei só metade tá eu peguei aqui metade aqui do cilindro pra baixo tá vendo então eu tenho aqui superfícies AB BC CD e DA tá AD é permeável CB é permeável e AB é permeável tá DC não é permeável porque é linha de simetria tá claro vocês viram ali também as hipóteses simplificadoras já tinha comentado sobre isso né eu acho que a gente pode continuar pra ganhar algum tempo tá bom então a gente tem aqui é basicamente a equação da conservação da massa aqui acho que houve algum erro de edição vou adiantar um pouquinho o Pedro também tá aprendendo não sou somente eu que tô aprendendo então vamos lá é o que que a gente tem aqui é a conservação da massa integral colocada aqui pra vocês tá pode ser escrito assim também utilizando aqui o versor direcional de área tá a gente tira o vetor do diferencial de área e joga ele aqui pra dentro através de um versor é uma equação completamente equivalente a anterior tá que eu já apresentei pra vocês então a gente tem aí vazão máscara através de três superfícies como eu já disse AB BC e AD tá linha de simetria não ela é impermeável assim por causa dessa condição de contorno da mecânica dos fluidos da linha de simetria então eu tenho que expandir isso aqui é regime permanente então esse termo o termo transitório já foi embora sobrou só o termo aqui convectivo tá a gente expande o termo convectivo em três termos lembra que eu falei pra vocês lá atrás né você tem que analisar esse termo pra todas as áreas permeáveis que são três entendeu então se são três são três termos em AB em BC e em AD né se a gente analisa por um milésimo de segundo aqui ó se a gente analisa agora a equação a gente tem o que a gente tem por AB a vazão mástica que tá saindo lá por baixo né que é o que eu quero é minha incógnita né eu tenho em BC aquele escoamento que não é uniforme e é dado por um perfil de velocidades que é fornecido pela no enunciado U de Y né que é 1,25 mais Y ao quadrado sobre 4 né a gente tem esse perfil de velocidades aqui implicitamente através dessa de U de Y vezes a área a área vai ser o que a área vai ser a coordenada Y né vezes a coordenada normal a tela entendeu e essa coordenada eu vou chamar de unidade eu vou resolver o problema em termos em função de comprimento de cilindro de unidade de comprimento de cilindro entendeu então é Y vezes aqui ó Y vezes comprimento de cilindro que dá uma área entendeu porque afinal de contas isso aqui é um DA de área entendeu por isso tem essa unidade aqui ó e o último termo errou H vezes 1 vezes 1,5 é a superfície de entrada né onde o suplemento é uniforme então se ele é uniforme é simplesmente a coordenada em Y que é H vezes a coordenada de novo normal a tela que é 1 tá eu tô fazendo em função de comprimento de cilindro esse exercício tá então continuando né eu vou atacar o problema não de 0 a H mas vou atacar de 0 a 1 tá porque realmente como eu falei pra vocês a equação U de Y esse perfil de velocidade só tem sentido de 0 a 1 já expliquei isso então como vocês veem aqui ó o H eu substituo por 1 né substituo os valores onde tinha U de Y eu substituo a equação que é dada no enunciado tá onde tinha a Rho de densidade que eu coloquei 1,23 metros cúbicos por segundo é 1,23 quilos por metro cúbico perdão né e aí finalmente fazendo as substituições eu chego no valor da vazão mássica né que atravessou a fronteira do volume de controle por baixo último lembrete que o Pedro tá fazendo agora é que vocês não esqueçam perdão vocês não esqueçam que é se trata de 0,205 quilos por segundo que é vazão mássica por metro de comprimento de cilindro entenderam se o cilindro tiver 1 metro é isso mas se o cilindro tiver 10 metros vai ser 10 vezes isso vai ser 2,05 quilos por segundo se tiver 100 metros entendeu vai ser 20,5 quilos por segundo espero que vocês tenham entendido o significado desse por metro de comprimento de cilindro tá bom pra vazão mássica a aula tá demorando um pouco mais do que eu esperava mas eu acho que é a gente vai finalizar essa parte agora tá e a gente nos últimos 10 minutos a gente conversa um pouquinho tá eu acho que dá pra terminar em 10 minutos o último exercício alguma dúvida sobre esse exercício o limite do valor de y Giovanni esse é um conceito importante viu então vamos falar de novo o que acontece aqui no ponto B é onde eu peguei um tubo de pitô entendeu e eu medi esses vetores de velocidade que vocês estão vendo aqui tá vendo o tubo de pitô e depois eu peguei esses dados levei lá pro meu software de preferência Excel por exemplo e protei essa equação aqui que foi a que é melhor escrever os dados experimentais tá foi assim que eu levantei esse perfil de velocidades por exemplo tá bom esse perfil de velocidades que tá aqui entendeu ele varia ele tem significado físico de y igual a zero aqui ó nesse ponto na linha de simetria até y igual a 1 que é aqui ó na fronteira entendeu da esteira viscosa por quê porque note que quando y é igual a 1 aqui ó eu substituí 1 aqui na equação eu vou ter que o de y é igual a 1,5 metros por segundo que é justamente a velocidade da corrente livre amontante ou seja quando y é igual a 1 eu já estou na fronteira da esteira viscosa fora da esteira viscosa o escoamento nem presente o cilindro não há influência do cilindro no escoamento eu já tô fora da região de interesse entendeu se eu colocava outros valores aqui pra y maiores do que 1 entendeu não tem mais significado físico porque fora da fronteira da esteira viscosa entendeu a velocidade não muda mais ela vai ser sempre 1,5 metros por segundo dentro do meu campo holeriano de análise que é o que tá descrito aí na figura tá bom pra que tenha ficado mais claro esse limite do valor de y tá só uma correção que você disse Matheus tá correto mas não fala linha de fluxo tá fala linha de corrente que é o mais correto tá então essa vazão máscara por AB correto ela é dada pela curvatura de corrente tá que ao passarem pelo cilindro elas tem que dar licença cara os equipamentos tem que dar licença pra passar pelo cilindro então elas se deslocam pra cima e pra baixo entendeu é daí que tem esse escape de massa esse fluxo máximo lateral tá espero que tenha ficado mais claro viu Matheus tá bem correto o que você colocou só não fala linhas de fluxo fala linhas de corrente tá por que a gente não consegue definir pela equação u de y porque a equação u de y ela é simplesmente entendeu um perfil de velocidade numa posição x dada fixa no seu campo holeriano ou seja eu fixo uma posição x ajusante do cilindro ajusante é depois ajusante do cilindro e ali eu vario eu faço um cálculo no cálculo eu faço uma mensuração da velocidade em função de y aí eu começo a variar a coordenada y que é vertical entendeu então primeiro eu me desloco em x até o ponto b vou lá na linha de simetria e ali que o meu tubo de pitot eu começo a medir a velocidade entendeu em diferentes posições em y assim eu obtenho u em função de y que é o meu u de y que é essa equação que você tem no enunciado entendeu então na verdade você não tem como obter através dessa informação detalhes a respeito da dinâmica do escoamento entendeu as linhas de corrente não dá pra obter isso o que você consegue obter são perfis de velocidade através dessa técnica tá sabe o que acontece Murilo não tem que multiplicar por dois tá porque eu peguei só meio volume de controle só metade entendeu eu quero saber só a vazão máscara que saiu por ab agora se você quiser computar a vazão máscara total que digamos que deu licença ao passar pelo cilindro eu falo dessa forma pra ficar mais claro a vazão máscara total que saiu lateralmente não só por baixo mas também por cima perfeito pega o resultado desse exercício e multiplica por dois aí você tem a vazão máscara total que se deslocou lateralmente entendeu tanto por baixo quanto por cima neste exercício eu só calculei a que escapou por baixo na posição B Andrade não é não sei se eu consegui entender sua pergunta velocidade total antes do cilindro não é exatamente isso tá no ponto B nós temos na verdade um perfil de velocidade entendeu que se desloca quando o Y um perfil de velocidades né o de Y que indica que a velocidade varia seguindo uma certa uma certa tendência entendeu de uma velocidade mínima na linha de simetria que é igual a 1.25 metros por segundo olha pra equação entendeu até quando Y é igual a 1 1,5 ou seja varia de 1,25 até 1,5 metros por segundo entendeu entre Y igual a 0 e Y igual a 1 dentro desse intervalo entendeu Y eu estou computando a variação de velocidade na minha esteira na posição B então a posição X fixa entendeu então a velocidade ela é igual a velocidade máxima entendeu só na fronteira da esteira viscosa que é essa linha tracejada entendeu quando Y igual a 1 1 metro entendeu bom pessoal se você tendeu viu Andrade então vamos seguir em frente eu quero passar o último exercício agora eu vou ter que fazer em 5 minutos né pra gente poder conversar um pouquinho ainda nos últimos 10 minutinhos aqui do nosso slot aqui de tempo então o último exercício é é esse eu vou ser breve porque na verdade ele não tem conceitualmente ele não tem grandes novidades é mas é interessante pelo menos um conceito que está aqui dado nesse exercício que é o seguinte que dependendo do volume de controle que você escolhe entendeu você pode ter uma solução é você pode chegar numa solução de uma forma mais simples ou você pode chegar numa solução de uma forma mais complicada tá dependendo do volume de controle que você escolhe dependendo do volume de controle pessoal vocês podem inclusive não conseguir resolver o problema tá já vou passar isso pra vocês então a solução a escolha do volume de controle né a adoção do volume de controle por vocês faz parte da solução de um exercício faz parte da solução de um problema de engenharia tá certo então pessoal olha só o tanque nós temos aí um tanque de dois pés de diâmetro nessa figura que está sendo preenchido com água usando um tubo com um pé de diâmetro então você tem um tubo bastante grande você tem então ali um jato bastante caudaloso né que tem exatamente esse diâmetro de um pé né penetrando nesse tanque e aí você tem um volume de controle dado por essa linha em vermelho entendeu que pode ser pode ser dois pode ser eu vou escolher dois tipos aqui por exemplo eu posso escolher aqui na letra A um volume de controle que é fixo e que circunda todo o tanque parecido com o exemplo que a gente fez anteriormente tá é exatamente aquele exemplo lá então eu vou ser rápido nessa parte só que eu posso escolher um outro também posso escolher um outro volume de controle aqui em B que é um volume de controle que circunda somente a água entendeu somente a água eu vou avisando o primeiro exercício em regime permanente falei errado corta essa parte a letra A nesse volume de controle tem que resolver o exercício em regime transitório na letra B em regime permanente vamos ver por que então nesse terceiro e último exercício o que a gente tem ora andando um pouco mais rápido vamos passar logo para a hipótese a gente utiliza algumas primeiro volume de controle volume de controle fixo note que nesse volume de controle ocorre uma variação local de massa dentro do volume de controle ou seja a água está aumentando lá dentro a massa de água entendeu então eu vou resolver esse problema considerando o termo transitório como um problema em regime problema em regime transitório lembrando que a vazão que passa por A A é a própria entrada do volume de controle é velocidade vezes área aplicando aqui a equação da continuidade a equação integral da conservação da massa temos aqui o termo transitório mantido que é rho vezes variação do volume de água lá dentro no tempo menos o que está entrando que é a vazão máscara vezes rho que é a vazão máscara entrando sendo V o volume total de gás dentro do volume de controle a gente despreza isso de gás desculpa o V o volume total de água a gente despreza a parte gasosa por causa de diferentes densidades é muito pequeno então o que acontece a gente fica cortando a densidade já que é escoamento incompressível a gente tem o primeiro termo a variação no tempo da altura vezes a área então basicamente nós temos aqui ó nessa parte aqui basicamente toda essa água que eu tenho aqui até Y certo? mais essa daqui que eu tenho aqui que vai ser basicamente essa área aqui vezes os 6 pés menos esse Y aqui então eu tenho essa massa de água e essa massa de água aqui dada por esse jato tá bom? menos o a vazão máscara que é os 4 pés cubos por segundo resolvendo isso é muito parecido com o exercício que a gente fez anteriormente o exemplo que a gente fez a gente chega a 1,7 pés por segundo que é a taxa de variação do nível de água no tempo ou a taxa de enchimento dessa caixa agora vem a parte curiosa que é se eu utilizo o outro volume de controle que apenas engloba a água o jato e a água que já está decantada nesse caso acontece um negócio diferente o volume de controle continua sendo fixo certo? e note o seguinte que num determinado intervalo de tempo T onde eu defini o volume de controle eu tenho tanto a água quanto o meu volume de controle coincidentes o nível de água coincide aqui com a posição Y só que no próximo instante de tempo por exemplo T mais delta T notem que eu vou ter fluido atravessando essa fronteira aqui também ou seja o volume de controle vai continuar fixo só que o nível de água vai subir então essa fronteira aqui vai ficar submersa essa fronteira B e você pode entender essa fronteira como a diferença entre a área de seção transversal do tanque menos a área de seção transversal do jato nesse caso note que a quantidade de água que eu tenho dentro desse volume de controle nunca varia então agora eu passo a ter regime permanente para o meu volume de controle como referência e eu corto o termo transitório que aparece aqui esse zero justamente que eu cortei o termo transitório eu tenho apenas vazão entrando negativa mais vazão saindo positiva que é igual a zero a vazão entrando é dada enunciado a vazão que sai a velocidade na saída vezes essa diferença de áreas que eu já citei essa velocidade na saída é o próprio DYDT que deu exatamente o mesmo valor de 1,7 pés por segundo que isso é velocidade ou taxa de enchimento então esse exercício pessoal é apenas para ilustrar essa questão do volume de controle que deve ser devidamente adotado como parte da solução do exercício pessoal mais alguma pergunta sobre esse último exercício para a gente poder mudar de assunto tá legal pessoal então agora para finalizar só queria comentar com vocês a questão da prova ontem eu recebi um e-mail de um colega de vocês e parece que vocês queriam discutir a questão da prova que seria aplicada no dia 9 na próxima quinta-feira sobre o que se trata alguém que quer comentar alguma coisa ou acho que é o Tainan que queria falar não sei se você quer abrir o seu microfone e falar alguma coisa isso professor bom dia tá dando tranquilo tô ouvindo a gente ficou no aguardo do senhor mandar as orientações da prova a forma como seria feita o tempo que seria abrangido método de entrega e tudo mais e como na aula de terça-feira a gente estaria em um prazo curto de dois dias só para ter as discussões eu tentei nos últimos dois dias reunir a opinião geral dos alunos e queria mostrar um pouco a visão que a gente está tendo os problemas que a gente está enfrentando nesse modelo de aula EAD e que possivelmente poderiam afetar a prova então primeiramente o senhor é o primeiro que está com estilo de prova clássico online nenhum professor ainda mencionou isso e por conta disso a gente está com um pouquinho de medo e aflição do que esperar dessa prova então eu busquei levantar os problemas e possíveis soluções pedidos que o senhor pudesse pensar a respeito e levasse em consideração para a semana que vem com relação aos problemas muitos alunos eles estão relatando dificuldade no uso contínuo da internet com a queda contínua da mesma e o uso de dados móveis o 3G, 4G às vezes é limitado para acompanhar um vídeo baixar um livro e às vezes postar um documento como é o caso da prova além da internet outro problema que a gente está enfrentando é com relação à infraestrutura o ambiente de estudo em uma resistência às vezes ele é comprometido pela presença de fatores externos de ordem maior que a gente como por exemplo barulho de obras problemas com os irmãos alguns tem que cuidar durante o período da manhã e até mesmo outros problemas que podem acontecer que realmente podem acontecer imprevistos durante a prova e que está dentro daquilo que acontece quando você tenta mudar o ambiente de estudo da faculdade para uma residência então da nossa parte a gente queria pedir um pouco de tolerância flexibilidade da parte do senhor com relação ao tempo de prova que ele não fosse restrito às duas horas da aula tradicional das oito às dez ele se estendesse por um período maior dado esses realmente imprevistos que podem acontecer e ainda o problema que a gente teria em escanear a prova e enviar e por fim rapidinho a gente tinha duas dúvidas pontuais que era uma era uma dúvida do que a gente pode esperar dessa prova o que o senhor pretende exigir dado que há a possibilidade dos alunos consultarem materiais bibliográficos o senhor pretende estender o número de questões talvez dificultar um pouco mais isso era uma dúvida que a gente estava tendo e por fim era saber se o senhor realmente faz a questão de ter esse método avaliativo no estilo clássico de prova ou se por um acaso não poderia ser substituída como alguns estão fazendo em atividades semanais avaliativas com um prazo de entrega de uma semana que permitiria duas vantagens uma com relação a gente de não permitir o acúmulo da matéria para um só dia como é o caso da prova e da parte do senhor que garantiria o estudo contínuo do conteúdo por parte dos alunos o que o senhor pensa o que o senhor tinha planejado para a semana que vem é aliás até que isso aqui já é um bate-papo e a aula já acabou eu esqueci de fazer algumas coisas importantes por exemplo parar de compartilhar minha tela primeira coisa e parar também a gravação porque isso aqui não tem a ver com a aula né não tem a ver